MÚSICA Antes de mais nada agradecer a presença de todos vocês que gentilmente, carinhosamente, bondosamente compareceram aqui na nossa festa em homenagem ao Dia do Tâmbio, Dia Mundial do Tâmbio. A presença de Marisa Urbano, a nossa atriz. Aqui está a solenária. Olha que linda! Que linda! Muito obrigada! Uma pessoa fantástica, maravilhosa, que tem realmente entrado nos computadores de vocês, nos e-mails de vocês. E ela tem um site maravilhoso, chama-se Elza Moreira, por favor. Elza, gostaria que você trouxe essa sua amiga para te entregar essa medalha, que é uma pessoa também carinhosa. Marilena, Marilena, uma pessoa que futuramente deve envelhecer essa medalha, porque Marilena é a madrinha dela. A madrinha dela. Marilena, palmas para Marilena. Todos conhecem, salve a fé, realmente uma integrante direta do Tâmbio. Marilena, palmas para Marilena, palmas para Marilena, palmas para Marilena. Marilena, palmas para Marilena, palmas para Marilena, palmas para Marilena. Muito bom. Algo para Marilena, palmas para Marilena. Marilena, palmas para Marilena, palmas para Marilena. Eu agradeço a todos que me prestigiaram e puderam fazer resenções. Porque se não fosse a presença de vocês, me incentivaram tanto, eu jamais teria continuado no trabalho. Muito obrigada a todos. O maior presente que eu recebi aqui foi a todos vocês. Eu gostaria que você devolvesse o dançarino de tango de salão A medalha Carlos Gardel Muito lisonjeado, estou me sentindo se mal comparando aqui com o senhor Obama Recebendo o prêmio nome, muito mal comparando Mas ele deu uma deixa interessante, pelo menos será uma promessa Uma medalha que vai me estimular a aplicar pelo tango do meu jeito E uma coisa, quer dizer, como homenagem Quem deve ser homenageado aqui é o Jorge Paulo, na realidade Como ele falou aí em Júlio Bonet Jorge Paulo é o dinossauro do tango Ele esteve aqui antes de Eric e Jeusa Que foram os grandes precursores Eles deram aquele grande pulo no tango aqui no Rio de Janeiro Mas ele estava aqui antes, batalhando por isso E eu estou muito agradecido por essa honra aqui Muito bom Como eu disse a você, Piscina Zalazar é uma pessoa muito especial Tem alguém para te entregar? E aí eu disse, o que é? E aí eu disse, estou querendo? E aí eu disse, você Você Não, assim, eu cheguei no tango há 15 anos atrás convidada pela sobra do meu filho. Uma argentina que não dança tango, que negócio é esse? Você é lailarina e não dança tango? Não, não dança. Aí me levou para hoje. Aí eu fui lá, mas eu ia voltar, vai embora. Aí tudo bem. Aí, como tudo tem que acontecer no tempo certo, eu tive um problema de família. E aí eu tive uma família maravilhosa que segurou a minha cabeça, a minha onda e tudo, que são os quiareles, a quem eu agradeço profundamente. E aí eles me direcionaram um dia para aquela planeta tango que tinha lá no Cabaré, lá no Mendiçá. E aí esse rapaz aqui chega e pergunta assim, você quer ser minha parceira? Eu, no fundo do poço. Eu falei, mas eu não quero dançar mais, mas eu não estou mais falando, ainda mais tanto, eu não sei direito, eu não tenho mal paciência. Não, não, não. Aí a gente ia, não, vamos ensaiar. Aí a gente ensaiava, tá bom. E os quiareles, você vai dançar, você vai dançar, tudo bem. Aí eu ia lá dançar, mas chorava, chorava, chorava. E ele ia dizer assim, chora aí um pouquinho que eu já volto. E ele deixava chorar à vontade. A única pessoa que me permitiu sempre chorar. E assim, por isso tudo, por tudo que ele já fez pelo tango, eu tenho a honra e tenho o prazer de ser a parceira desse cara. Mesmo brigando com ele, às vezes eu quero matar ele. Mas ele mora no meu coração para sempre. Obrigada, Jonas Pau, pela oportunidade. Obrigada, Jonas Pau. Obrigada, Jonas Pau. Por tantos anos, de luta, não é? Eu agora lembro de uma frase que... Eu estou falando de Neuza Abish. Neuzia. Neuzia é também uma outra guerreira, uma outra lutadora, que tem feito trabalhos... Tem alguém que te entregue a essa hora? Gente, muito obrigada. Eu estou no meio de dinossauros, graças a Deus. Eles não devoram ninguém, eles só colocam o tango para frente. Eu te agradeço muito, estou muito honrada. Eu me sinto bebê ainda no tango, e eu espero fazer muito pelo tango, porque aqui eu encontro amigos, aqui é a minha família. Então, muito obrigada por essa homenagem. Obrigada. 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 Obrigada.